Will, Black Eyed Peens, representa, chega aí Will! Vamos fazer barulho aí! Vamos nessa, vamos nessa! Vou eu, vou eu A vida é o eterno, perde e ganha No dia a gente perde, no outro a gente apanha Apanha, e nem por isso a gente vai fugir da luta Não vou abaixar a cabeça pra nenhum filhada É puta, as pedras no caminho a gente chuta É super natural, não deixo abaixar minha moral Tenho que me manter em movimento A vida não é mole, mas qualquer parada enfrento Tão louco você pensa que está E se é que está, tão louco você pode ficar Se a vida não é do jeito que você quis A ideia é procurar um caminho que te deixa feliz Ficar do lado do bem, eu fico também Se o papo for atitude, não tem pra ninguém A questão aqui é o sangue bom, é quem? E se a felicidade tá numa nota de 100 A lot of brothers they try, but for me to try harder I share my views out of order By the way, there's some order But they be lockin' a map Uh-huh Stuck in the cage, living, shockin' a trap With no key to relax, take a look at you now While you guys for lookin', don't be a fool and get mistaken For the crook to forsook and to particklin' crime Uh-huh Brothers forever be losin' they mind And they sold if I'm bound, but I'm keepin' it strong Keepin' my head up and dropin' for long Jeopardy, I'm tryna overwrite the wrong Cause I'll be in it till I'm thick and thin Yeah, 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 yeah Bring it, I'm about to win I put my good, Bobby Cause I'm sick and damn tired of sin I got that good blood, that soky mo' blood Take a shit, girl, I guarantee it's good still Do lado de cá passa conexão Do lado de lá só pinta sangue bom Chego no fim do caminho, nem que vá a pé Então me diga com quem ando e te direi quem é Do lado de cá passa conexão Do lado de lá só pinta sangue bom Chego no fim do caminho, nem que vá a pé Então me diga com quem ando e te direi quem é Aê, aê, sangue bom que é sangue bom Considerado em qualquer lugar Tem que saber chegar Chega no sabatinho, parceiro Sem neurose, sem neurose Salve, salve os verdadeiros arquitetos da música brasileira Salve jovelina, bélula negra Chega aí, rapaziada Chega, 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 chega Chega, chega Oh, come Da, 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 da